barata é que eu tenho muito medo de barata de escuro quando a mamãe apagou isso eu falo assim mamãe, eu tô com muito medo mas por que? é só uma imagem igual assim apaga aí a madame quando abre aqui aí eu vejo um olho na sacola é, eu fingi que é um monstro mas não é não eu tenho medo de ampulha eu tenho medo de altura quando eu soube fica mais alto vocês tem medo de fantasma? tenho existe quando alguém coloca em uma toalha igual ele faz um furinho assim aí parece um fantasma existe, eu já vi tudo é, eu já vi menos é, eu já vi fantasma é, aparece nos na televisão aparece, né? aparece pra vocês mas eu tenho como a gente aí eu falo cinema ver um um é, não mas já vi o castelo salmado e tem fantasma, né? bota pra gabriel tá?